Candidato ao número do sorteio Sanolara Sindrua, Virgilio Guterres declara pronto sim o resultado da eleição. Se votos resultaram mais laliu, nem porque a incapacidade de conquistar votos nem a cá, conquistar votos do povo nem a cá, se dá com a tom. Então, ainda não é essa referência para a eleição. Mas se a gente considera que ainda não é um jogo Manan-Calácon, a gente prefere Lácon-Rodigno do que Manan-Romuê. Virgilio Guterres Satutan, senti contente tamba tinangne, zeração fun barra candidata amba Presidente da República. Importante, é que a gente exerce direito e batinangne, ele são presidenciais, marca diferença boa tamba candidato barra, Em que a gente quer dizer que a gente quer dizer que tinha, ele é um jogo de tomate, né? Mas a gente pode fazer isso, e depois a gente quer dizer que ele é um jogo, a gente prepara para a gente, ele é um jogo de tomate, né? Total eleitoris em município dele, que ele é um jogo de dar, se anulou, virgula atosito sanulou, mas que se vota para o candidato Hamutuk não se anulou recém nem. Entretanto, quando a situação de segurança e a centro de votação, lá o controlado também é a segurança do CPNTL. João da Costa, Cristóvão Silva, RTTL.